Liberdade e qualidade de vida combinam com a linha. É por isso que agora eles contam com um escritório totalmente diferente, com mais conexão, respeitando a individualidade. Afinal, sabemos que o mundo pode ser um lugar mais saudável, assim como o nosso espaço de trabalho. É tudo uma questão de opção. E como eles mesmos dizem, uma vida de escolhas é uma vida muito mais gostosa.